Não tenta alemão, se vir norte derruba A gente tá quebalando os verme filha da puta E se brotar mandado, vai ter que voltar de ré No mar e a tomazia prevalece a GDF Controle e puxa a tropa, pronto pra qualquer parada Na tática de guerra, instruindo a rapaziada Dá tiro e joga bomba, deita e rola no chão No nosso território não tem papo pra alemão Liróide bateu matelo, o águia falou também Pra acabar com os pilantra, nós vamos investir bem O gringo tá comprando só munição e arma Pra gente defender o Maria Tomazia MK monta um esquema, pra defender a favela Azir é Flamigão, só anda pronto pra guerra O 15 é tiroqueio e troca até de manhã Estremece a porra toda, o fuzil do Vietnã Escova a faixa de casa, de AR palmeando Desastre tá de glock, junto com italiano Barujo e JN, bota bala pra comer Menor e mete bala, é caçador de CV Espanha e o Escócia, fecha certo com o patrão O baixo tá na pista e só anda pesadão Daremos a nossa vida pela organização Pois aguardamos a volta de todos nossos irmão O neguinho e o chuchu, qualquer hora chega aqui Espanta e o neta, a liberdade vai fluir Pra lutar com a gente, pra caçar alemão É o 745, é o bote pesadão Não tenta alemão, se vir nós te derruba A gente tá quebada nos verme, filha da puta E se não tá mandado, vai ter o que vontade é Não tenta alemão, se vir nós te derruba A gente tá quebada nos verme, filha da puta E se não tá mandado, vai ter o que vontade é Não tenta alemão, se vir nós te derruba A gente tá quebada nos verme, filha da puta E se brotar mandado, vai ter que voltar de ré No mar e a tomazia prevalece a GDR Controle puxa a tropa, pronto pra qualquer parada Na tática de guerra, instruindo a rapaziada Dá tiro e joga bomba, deita e rola no chão No nosso território não tem papo pra alemão Miróide bateu matelo, o águia falou também Pra acabar com os pilantra, nós vamos investir bem O gringo tá comprando, só munição e arma Pra gente defender, o Maria Tomásia Ele tá montando o esquema, pra defender a favela A Cira e Flamigão, só anda pronto pra guerra O 15 é tiroqueio, e troca até de manhã Estremece a porra toda, o fuzil do Vietnã Escova e faixa de casa, de AR palmeando Desastre tá de groto, junto com italiano Barujo e JN, bota bala pra comer Menor e mete bala, é caçador de CV Espanha e o Escócia, fecha certo com o patrão O baixo tá na pista e só anda pesadão Daremos a nossa vida, pela organização Pois aguardamos a volta de todos nossos irmãos O negu e o chuchu, qualquer hora chega aqui Espanta e orienta, liberdade vai fluir Pra lutar com a gente, pra caçar alemão É o 745, é o monte pesadão Não tenta alemão, se vir nós te derruba A gente tá quebada nos verme, filha da puta E se plantar mandado, vai ter que voltar de rep No Maria Tomasa, prevalece a GD Não tenta alemão, se vir nós te derruba A gente tá quebada nos verme, filha da puta E se plantar mandado, vai ter que voltar de rep No Maria Tomasa, prevalece a GD 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 No Maria Tomasa, prevalece a GD